Opa! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. E nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar ensinando a como desenhar passo a passo o personagem Red do jogo Angry Birds pra vocês, beleza? Angry Beards ou Angry Birds, né? Como vocês quiserem chamar aí, beleza? Eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, tá? Com os desenhos que eu já fiz aí de Angry Birds, né? Caso esse desenho aqui, esses vídeos virem uma série, né? Eu vou estar fazendo mais desenhos e vou deixar esse card aqui em cima, certo? Vamos lá, então, pessoal. Primeiro passo pra fazer esse desenho aqui, ele é bem simples de se fazer, tá? Então a gente vai usar as formas mais práticas pra fazer ele aqui. Primeiro passo é fazer um circulozinho, né? Já de início aqui. Vamos fazer um círculo bem caprichado, tá? Pra gente poder ter uma base aqui já certinho do tamanho do nosso personagem, ó. É um círculo mesmo, ó. Bem básico, tá? Fez o circulozinho, a gente vai colocar uma linha mais ou menos aqui nesta região, ó. Como ele tá com o rosto um pouco de lado, a gente já pode colocar essa linha aqui mais ou menos, tá? Fez essa linhazinha aí que a gente vai fazer agora. Nessa parte aqui de cima, nessa basezinha aqui, ó, da linha, a gente vai puxar uma pequena linha pra cá. Saindo um pouquinho pra fora, tá? Nessa parte aqui do meio, a gente vai fazer uma outra linha pra fora também. Só que essa linha de cá vai ser um pouquinho maior, ó. Faz na mesma altura, tá? Fez essas duas linhas aqui. A gente vai fazer uma segunda camada aqui pra cima, tá? Mais ou menos aqui assim. Lado de cá também a mesma coisa. A gente leva essa linha pro lado de cá. Vamos fazer essa descida de novo, ó. Deixa mais grossinho aqui. A gente vai afinando até a gente chegar nessa base aqui do meio. Chegou no meio, beleza. A gente faz a mesma coisa pro outro lado, tá? Leva essa linha maior aqui. Ela vai afinando, ó, até a gente chegar nessa base aqui no meio. Vamos só retocar essa partezinha aqui. Beleza, ó. Assim a gente já tem a partezinha ali da sobrancelha dele pra gente poder iniciar aqui o nosso desenho, tá? Feito isso, então, nessa parte de cá, a gente vai fazer uma pequena camada pra cá, ó. Ela vai vir até aqui embaixo e aqui a gente vai encaixar essa partezinha aqui. Descendo essa linha, ó. Bem mais fina, tá? Até a gente chegar aqui assim. Chegou nessa parte de cá, a gente vai encaixar essa base aqui e fazer mais uma linha pra esse lado de cá. Pra deixar um outro relevo aqui. Vai ficar bem legal o nosso desenho. Vai ficar estilo 3D mesmo, tá? Temos, então, a base da sobrancelha aí do personagem. Se quiser apagar essa partezinha de cima aqui, a gente já pode estar apagando também, tá? Lembrando que essa linha aqui é a marcação pra gente se basear no desenho, né? Vamos colocar uma linha aqui pra baixo, mais ou menos aqui assim, tá? Feito isso, então, nessa mesma base aqui, a gente vai fazer uma pequena curva, mais ou menos aqui assim, tá? Essa curva, ela vai descer até aqui assim, como ele tá com a boca bem aberta, tá? Então, a gente vai descer essa linha aqui e já puxar essa partezinha do bico para o lado de cá, ó. Puxou a linha do bico pra cá, beleza. A gente faz uma segunda camada de novo, ó. Até aqui assim. Chegou mais ou menos nesse tamanho aqui, a gente vai trazer essa linha aqui pra baixo novamente, tá? Essa linha de baixo aqui, quando chegarmos aqui, mais ou menos, a gente vai trazer a curva. A gente faz a mesma parte do bico também, só que pro lado de cá agora, ó. Fez a curva pra cá. A gente leva essa linha aqui, certo? Essa linha de baixo vai vir até aqui nessa altura, mais ou menos, tá? Antes da gente arredondar aqui, né? Vamos fazer uma pequena curva também aqui. E essa linha vai se encaixar com essa daqui, ó. Formando a segunda parte de baixo e do bico, tá? Nessa base de cá, pessoal, aqui embaixo, a gente vai fazer uma linha pra cá. Ela vai subir, quando chegarmos aqui, a gente vai encaixá-la mais ou menos aqui, tá? Vamos fazer mais uma linha por baixo aqui também, do mesmo tamanho. Certo? Feito isso, então, o que a gente vai fazer agora? Nessa partezinha de cá, a gente vai fazer a parte da língua, ó. A gente faz uma curva aqui, assim, mais ou menos. Ela sai um pouquinho pra fora da boca, tá? Da parte do bico, né? Traz a linha pra cá, ela vai ser um pouquinho mais gordinha aqui. E ela vai afinando, ó. Como que é chegando nessa parte de cá. Chegou aqui, beleza, tá? A gente pode, de novo, apagar essa parte aqui, né? Porque a língua vai ficar na frente ali, da base do bico dele, tá bom? Feito isso, então, pessoal, a gente já temos aqui essa primeira partezinha do desenho, né? Que é a parte da boca, tá? Vamos fazer a base dos olhos, então, agora. Nessa parte de cá, a gente vai fazer uma camada aqui, assim, mais ou menos, tá? Ó. Bem meia-lua mesmo, tá? Fez a curva aqui pra cima, até a gente encaixar aqui. Beleza. Vamos pro outro lado, agora, deixar um pouquinho maior, tá? Essa base de cá, ó. Traz a linha encurvadinha pra cá também. Só que essa daqui é um pouquinho maior, tá? Mas por que que aqui é maior, Jô? E aqui é menor? Por conta da perspectiva. Como aqui mostra mais o rosto dele, e aqui mostra um pouco menos, essa parte de cá tem de ser um pouquinho maior, tá? Vamos fazer a camada aqui de novo, ó. Entrando também aqui pra dentro, certo? Feito isso, então, a gente vai fazer a base dos olhos agora aqui, assim, ó. Fez uma curva para o lado de cá primeiro, tá? A gente faz essa primeira curva aqui, certo? Vamos colocar um círculo de luz, mais ou menos, aqui, assim. Vamos colocar uma camada nessa parte de cá, ó. Aqui a gente já pode passar o lapisinho preto, tá? Que vai ser a parte da pupila do olho do pássaro aí, né? No lado de cá, a mesma coisa. A gente vai fazer uma camada aqui, mais ou menos. Só que o bico, né, vai tampar um pouquinho do olho, tá? Então, a gente faz a camada pra cá. E vamos encaixá-la aqui assim também. Mesmo esquema, círculo de luz aqui. E aquele círculo maior, né? Seria a parte da pupila aqui dentro. Beleza? Feito isso, já temos aí a base, né, dos olhos dele também. Vamos retocar essa partezinha do bico. Ok. Feito isso, então, o que a gente vai fazer agora? A parte de fora da cabeça, tá? Nessa linha aqui, a gente vai fazer uma camada aqui. Levar essa linha por aqui, mais ou menos. Ela vai sair lá embaixo, tá? Abaixo aqui da parte do bico. Então, a gente pode refazer aqui assim, essa parte do círculo, deixando um pouquinho maior. Agora, todo esse círculo aqui não vai ser mais um círculo. Vai virar quase como se fosse um círculo oval, ó. Vocês vão ver agora. A gente leva essa curva pra cá, saindo um pouquinho mais pra fora, tá? Essa parte aqui, ó, onde a gente terminou essa basezinha, a gente vai levar essa linha aqui pra cima também. Ó, na mesma altura aqui, né, ela vai passar por aqui, ó, saindo nessa camada aqui, que seria a camada da sobrancelha aqui também, né? Essa linha, até poder aumentar um pouquinho mais a sobrancelha pra cá, pra ficar melhor. Pera, deixa eu arrumar aqui. Beleza. Ó, a linha da sobrancelha. Traz a linha mais pra cá um pouquinho, ó. Vamos levar essa linha agora por fora aqui também, tá? A gente vai fazer esse formato aqui, ó. Deixando essa partezinha de cá um pouquinho mais comprida, tá? Mais ou menos assim, ó. Como se ele estivesse sendo jogado mesmo, né, por aquela partezinha do... Bom, não sei o nome agora. Aquela furquilha, né, que joga eles, né? Beleza? Vamos fazer mais uma linha aqui, que seria a linha da pintura já agora, ó. Pra cá, pra baixo. E na base aqui da língua, mais ou menos, a gente vai puxar a segunda partezinha aqui, descendo. Beleza? Vamos arredondar um pouquinho mais aqui. Certinho. Feito isso, então, o que a gente vai fazer agora aqui, ó. Nessa parte de baixo, a gente vai fazer uma camada pra fora. Faz a curva aqui. E leva essa linha aqui pra cima. Vamos pro outro lado de novo, ó. Um pouquinho maior agora. A gente faz a mesma coisa, ó. Fez a curva. E leva aqui também. Um pouquinho menor de novo. Mesmo tamanho dessa daqui. Fez a curva aqui pra cima. E a gente vai encaixar aqui também. Beleza? Feito isso, então, nessa parte aqui de cima vai ter a basezinha da franja, tá? Ó. Leva uma curvinha pra cá. A gente faz essa curva aqui, ó. Deixar essa pontinha um pouquinho menor, tá? É mais ou menos aqui assim, ó. Primeira partezinha da franja aí. Segunda parte da franja, a gente faz mais uma linha aqui também. Que seria aquelas peninhas, né? Que ficam na parte de cima da cabeça dele, tá? Então, tende a ser um pouquinho mais fina na pontinha aqui, ó. E um pouquinho mais grossa nessa parte das bordas, ok? Vamos só retocar de novo aqui. Deixar um pouquinho menor nessa parte de cá. E na basezinha do lado aqui, a gente pode deixar um pouquinho mais oval também aqui. Que eu acho que eu deixei muito fechado, tá? Só um pouquinho. Aumentar essa partezinha aqui. Deixando essa base um pouquinho maior, ó. Deixar um pouco mais oval aqui também. Acho que assim vai ficar um pouquinho melhor essa base do desenho, tá? Ó, trazendo a linha pra fora. A gente vai encaixar aqui assim mais ou menos. Beleza. Vamos deixar agora essa base do olho aqui bem mais grossa, tá? Como se fosse um lápis de olho mesmo aqui no desenho. Deixar bem mais grossa essa basezinha de cá, tá? Eles têm essas partezinhas, né? Do olho aí um pouco mais grosso mesmo. Só a parte de baixo, tá? E a parte dos ladinhos, né? Em cima ali é normal. Vamos fazer mais uma linha aqui também. Beleza. Deixando um pouquinho mais grosso. Ok. Assim, pessoal. A gente já tá finalizado. Nosso desenho já tá finalizado. Tá que nem eu fazia agora. Eu vou usar agora a canetinha Nankin, tá? Vou fazer todinho o contorno desse desenho aqui, né? Lembrando, tá, pessoal? Que se você não tiver a canetinha Nankin, você pode usar uma canetinha esferográfica de cor preta como essa daqui, tá? Que eu acho que todo mundo tem na sua casa aí, né? Só que você vai ter que passar mais vezes, tá? A caneta pra ficar bem mais grossa. Como essa canetinha Nankin aqui. Caso você conseguiu fazer na sua casa e você gostou do conteúdo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, tá? Que seu like é muito importante. Pra mim continuar gravando vídeos assim. Também não esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Lembrando, pessoal, que assim que eu terminar a parte da arte final, eu já vou colorir esse desenho aqui pra vocês também, beleza? Então é isso aí, pessoal. Forte abraço. Muito obrigado. Fique com a parte da pintura e da arte final. E até o próximo vídeo. Fui. Fique com a parte da arte final. 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 Obrigado.